Tem 10 processos, 48.560.95.2008.26 Proposta de chamada de projeto de pesquisa e desenvolvimento estratégico número 20 de 2015 Diretor Relator, Dr. Tiago Corrêa O manual do Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica aprovado pela Resolução Normativa 316 preconiza que a ANEL proporá projetos de P&D em sub temas de relevância para o setor elétrico brasileiro os quais exigem um esforço conjunto e coordenado de empresas de energia elétrica e instituições de pesquisa Por meio da nota técnica número 109, de 27 de outubro de 2015 a Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética justificou a necessidade de publicação de aviso para a chamada de projetos de P&D estratégico número 20 explorando o tema de aprimoramento do ambiente de negócio do setor elétrico brasileiro que busca a efetividade de investimentos para a pesquisa Em 29 de outubro de 2015 foi sorteado o diretor relator e após contribuições adicionais da Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercado a Superintendência de Regulação de Serviço de Geração a Superintendência de Regulação de Serviço de Distribuição a Superintendência de Regulação de Serviço de Transmissão a assessoria da diretoria a minuta de chamada de projeto estratégico foi aprimorada e encaminhada para a deliberação é o relatório vou ter uma apresentação técnica da SP boa tarde a todos esse é o nosso 20º projeto estratégico esse assunto está em discussão na verdade desde setembro do ano passado além de envolver as áreas técnicas da ANEL citadas pelo Dr. Tiago também envolveu a BRAD e o MME principalmente a motivação depois de 12 anos de vigência do modelo atual do setor colocado pela 10.848 e também com os avanços tecnológicos percebidos nesse período principalmente com relação a geração distribuída veículos elétricos a questão de armazenamento de energia que também está sendo objeto de uma proposta de chamada estratégica que a gente vai trazer ainda para a deliberação a questão de telecomunicações e processamento de dados principalmente relacionada a smart grid redes inteligentes e mudanças globais, ambientais, sociais principalmente também considerando o papel mais ativo do consumidor de energia elétrica principalmente a partir da implantação da geração distribuída o cenário hidrológico adverso enfrentado no país principalmente nos últimos anos e a inserção de fontes intermitentes eólica, solar, biomassa e também alguns desafios técnicos, regulatórios e comerciais que estão presentes hoje com relação a formação de preços revisão da arquitetura do mecanismo de realocação de energia a interface entre planejamento e operação do sistema e o reflexo disso nos leilões de geração e transmissão viu-se a necessidade de um estudo aprofundado e sistemático para trazer uma proposta de aprimoramento do modelo com mecanismos para promover a expansão e operação eficiente do sistema e a modicidade tarifária então, para que haja esse estudo a gente elencou algumas premissas ou diretrizes que devem subsidiar essa proposta que deve vir como resultado e está relacionado com a avaliação do atual ambiente de negócios do setor elétrico uma consulta a especialistas e a sociedade para estabelecer as reais demandas em relação ao suprimento de energia para o país uma análise da política energética nacional de médio e longo prazo um diagnóstico da legislação e da regulação vigentes principalmente com relação à gestão de riscos análise de encargos e tributos expansão e gerenciamento do mercado a sustentabilidade desse mercado a sistemática de leilões de geração e transmissão os mecanismos de precificação desses leilões a questão dos contratos desses leilões também e outro ponto é a exportação de energia para os países vizinhos outra coisa que a gente considera importante também é conhecer as melhores práticas internacionais principalmente com a formação de preços e arranjo de mercado por isso que a gente estimula a participação de pesquisadores de fora do país nesses projetos estratégicos outra coisa que a gente coloca é a necessidade de uma elaboração de uma análise de impacto regulatório usando o modelo que a gente usa internamente na ANEL que foi aprovado pela resolução 540 de 2013 e a necessária consolidação desse estudo é multidisciplinar esse estudo e também o compartilhamento do conhecimento que vai ser gerado diante disso a gente considera que esse projeto deve ter algumas etapas mínimas uma de consulta especialistas e a sociedade uma sobre a metodologia de seleção e priorização dos temas centrais para se aprofundar a elaboração de pesquisas estruturadas e relatórios técnicos com simulações de impactos isso vai ser uma das coisas que vai subsidiar o AIR uma discussão ampla das propostas selecionadas por meio de workshops e fóruns setoriais isso ao longo da execução do projeto e necessariamente com participação da ANEL e das entidades intervenientes a elaboração do embasamento legal e regulatório para dar sustentação às propostas que serão apresentadas ao final e uma difusão desse conhecimento por meio de oficinas, seminários, produção científica publicação de artigos e como a gente coloca sempre em cada projeto estratégico a necessidade de uma publicação de um livro pelo menos um e os resultados esperados desse estudo ao final é um modelo de negócio para o setor elétrico com ganho de eficiência e integração energética que também traga os requisitos que influenciam a cadeia de valor do suprimento de energia uma alternativa de gerenciamento pelo lado da demanda considerando o novo papel dos consumidores uma alternativa de gerenciamento do risco físico e contratual a avaliação do impacto da volatilidade da demanda física e contratual no ambiente de contratação livre e também uma avaliação do impacto sobre a difusão da GED ela está em um crescimento praticamente exponencial alternativas tarifárias para a inserção dessa GED e também de novas tecnologias principalmente com redes inteligentes e também os critérios de alocação e rateio dos encargos tarifários e subsídios e permeando tudo isso o custo de operação e o custo de expansão e a operação do sistema a gente também já definiu um cronograma para acontecer esse projeto a partir da publicação do aviso as empresas teriam 15 dias para sinalizar interesse depois a ANEL divulgaria isso no portal as empresas teriam 60 dias para elaborar suas propostas e submeter e então a ANEL convocaria a banca de avaliação e teria 60 dias para convocar a apresentação presencial e consolidar a avaliação das propostas as empresas a partir dessa sinalização teriam 15 dias para sinalizar o interesse em executar e mais 60 dias para firmar os contratos e aí esse projeto a gente acredita que em 18 meses seja suficiente para ser concluído considerando esse cronograma aí e todo mundo cumprindo essas datas o início desse projeto deveria acontecer no início de 2017 e a conclusão em meados de 2018 internamente além da SPE como o doutor Tiago já citou teve envolvimento da assessoria da diretoria da SRM, SRD SRG e SRT e com entidades intervenientes e totalmente relacionadas aos assuntos abordados e aí está o MME, a EPE, o ANS e a CCE e é isso Obrigado Bem, eu acho que a apresentação técnica da SPE ela traz todos os elementos que estão previstos de certa maneira no voto então de modo que se os senhores não permitirem eu vou fazer alguns comentários só de ordem geral Bem, o importante relacionado com esse cronograma apresentado no final é que existe uma série de produtos intermediários então a gente já vai poder colher resultados ao longo de 2017, 2018 é um processo bastante dinâmico que vai favorecer aí o envolvimento de toda a sociedade e de certa maneira é uma repetição de uma experiência de muito sucesso que o Brasil fez lá em meados de 1996 com o projeto RECEBE de reestruturação do setor elétrico se eu não me engano teve uma duração relativamente parecida ele termina no final de 1998 e ele traz então a forma de construção de um mercado bastante peculiar que é um mercado onde a demanda ocorre exatamente a oferta ocorre exatamente no mesmo momento da demanda naquele momento a gente não tem tecnologia de estoque de energia a curso de energia elétrica a curso de mercado você precisa desenhar toda uma construção institucional de modo que os sinais de preço ocorram a tempo para poder possibilitar investimento possibilitar a abertura do mercado para o consumido livre decorrência também de uma série de alterações tecnológicas da época a gente se passou desde 1996 para cá já 20 anos e desde a reestruturação intermediária 12 muita coisa mudou e acho que é uma oportunidade da gente rever as bases do modelo de uma maneira geral várias alterações foram feitas de maneira pontual algumas delas geraram contradições com outras e isso tem gerado um problema de controle bastante complexo então acho que é uma oportunidade de se discutir o modelo como um todo com foco no aspecto negocial, no aspecto de mercado e derivando para as demais alternativas o processo foi muito deliberado na agência isso demorou um pouco porque a gente envolveu todas as áreas de regulação teve uma participação grande também dos agentes setoriais o Aurélio falou da Abrad mas todas as grandes associações participaram dessa discussão nós envolvemos o Ministério de Minas e Energia, a EPE então é um documento que a gente pode dizer que é um documento que traz um grande consenso setorial de que é a hora de se estudar novamente o modelo de mercado de negócio de energia elétrica no Brasil então fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48500006095 de 2008 dígito 26 voto pela publicação de aviso com a minuta anexa a fim de tornar públicos critérios para a elaboração de propostas para a chamada de projeto estratégico de P&D número 20 de 2016 intitulada aprimoramento do ambiente de negócios do setor elétrico brasileiro é o voto em discussão inicialmente eu gostaria de destacar a importância desse tema evidentemente que o modelo do setor ele foi concebido já há um certo tempo o ambiente externo muda muito mudou muito consequentemente é importante que isso seja reavaliado eu tenho uma preocupação isso vai ser depois colocado no processo durante a audiência pública é para que a gente realmente a gente possa fazer um diagnóstico do problema que nós temos hoje porque existe situações onde a cidade fazia uma mudança certamente radical e existe situações em que a cidade é apenas de um aprimoramento portanto esse diagnóstico é fundamental mas eu me preocupo também com o foco porque se ficar uma situação muito abrangente consequentemente a gente pode ensejar a necessidade talvez de um prazo maior e as soluções propostas não consigam atingir efetivamente o objetivo então acho que é importante dar foco eu destaco a importância do tema uma dúvida que eu tenho é que eu tenho uma preocupação com o recurso de P&D pela estratégia adotada pelo Brasil que me parece não é a mais adequada enquanto que outros países utilizaram recursos para inovação utilizaram recursos na busca de patente consequentemente se tornar mais competitivo no mercado internacional a nossa opção foi para o PAPER então se você pegar na década de 60 comparar Brasil com Índia Brasil com Coreia do Norte enquanto que se nós avaliarmos naquele período a quantidade de PAPER sendo feita por esses países era mais ou menos equivalente mas quando você hoje faz uma avaliação do Brasil com a Índia do Brasil com a Coreia do Norte a quantidade de PAPER deve ser semelhante mas a quantidade de patente esses países desculpe o sul esses países evidentemente superaram o Brasil na Coreia do Sul já que eu preciso retificar nós estamos vendo aí as principais empresas Samsung Hyundai são várias empresas tudo fruto daquela estratégia que foi adotada pelo país então quando a gente usa um recurso desse importante para também produzir PAPER mesmo que ele seja importante para o setor isso de certa forma me preocupa quer dizer é importante eu acho que nessa audiência pública Tiago você vai ter lá no dia 15 e já tem uma centralização na utilização de recursos de P&D quer dizer precisamos redirecionar os esforços do recurso de P&D sob pena de nós tornarmos o recurso de P&D mais uma lei ronê a lei ronê é para teatro para livro mas a lei do setor elétrico tem que ser recurso voltado para obter resultados para o setor elétrico portanto eu destaco a importância do projeto eu destaco a oportunidade do projeto a necessidade de se realmente reavaliar mas coloco uma preocupação de que não poderia ser feito um esforço por todas as empresas desenvolvidas do setor e no sentido de financiar esse esforço aí de reavaliação do setor elétrico aqui diretor a gente enquadra quase como inovação de processo e acaba sendo paper e livro porque você está trabalhando com um processo que vai ser traduzido na forma de lei e regulamento decreto e resoluções da ANEL então isso é importante e talvez a forma de financiamento por meio de P&D nesse caso estratégico seja mais relevante exatamente para permitir uma governança ou interveniência da ANEL mas também principalmente da EPE e do Ministério de Minas e Energia um esforço autônomo dos agentes sem essa possibilidade de interveniência poderia gerar alguns conflitos de interesse então a gente aqui precisaria ter essa forma de gestão bem salvaguardada e sempre lembrando que enquadra como P&D mas por conta de ser um processo agora um processo de inovação para a administração pública na forma como a gente organiza por meio de leis decretos e regulamentos você citou recebe que não foi hoje um recurso específico para financiar recebe então estou colocando isso pelo seguinte porque se nós fizermos a gente tem solicitado a área faz um diagnóstico dos resultados que nós tivemos ao longo desse período do retorno do investimento porque isso é investimento em P&D então evidentemente que eu não estou em nenhum momento sendo contra a utilização de P&D para isso aí eu chamo a atenção eu alerto que esse recurso nobre importante P&D ele deva ser redirecionado porque senão é mais um papel é mais uma capa dura que a gente vai de certa forma concluir do ponto de vista estratégico para o país o resultado na nossa avaliação que não é esse caso aqui eu estou falando uma avaliação de caráter geral é importante que a gente tenha sempre em mente de que P&D é inovação inovação é resultado é produto e produto que deva ser comercializado na nossa avaliação eu só farei um comentário em adição isso que já foi falado que é claro que aqui é um projeto P&D estratégico que tem a finalidade digamos assim de trabalhar num diagnóstico não tem nenhuma pretensão aqui de resolver fazer uma revisão de modelo que inclusive essa governança evidentemente que não cabe a ANEL coordenar um processo isso como disse o Tiago essa questão foi bem articulada entre a ANEL os agentes e a própria Ministério de Minas e Energia e PE e essa governança está preservada de quem a quem cabe inclusive coordenar e conduzir o processo que resulta do trabalho de P&D que estará sendo feito ninguém está aqui só para não criar uma percepção distorcida não é que está se querendo redefinir o modelo por intermédio de um projeto de P&D só deixar claro que aqui são subsídios que serão colhidos para que essa segunda parte seja feita nos fóruns e coordenado por quem tem competência que tem competência institucional para tal ok em votação eu voto com o relator também eu voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo então que a diretora decidiu pela publicação de aviso a fim de tornar público o critério para a elaboração de propostas para a chamada de projeto estratégico P&D 20 de 2016 que é o aprimoramento do ambiente de negócio do setor elétrico brasileiro próximo muito 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 muito